Você está se sentindo emocionalmente esgotado? Tentando equilibrar várias áreas da sua vida, mas sente que não consegue ter sucesso em nenhuma delas? Será que você está próximo de uma síndrome de burnout? Quer saber se é isso que está acontecendo com você? Então já fica aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar a identificar essa condição e o que fazer se esse for o seu caso. A verdade é que está todo mundo meio mal. E a síndrome de burnout não é uma coisa nova. Mas com certeza essa condição se intensificou no último ano, tanto pelo isolamento social quanto pela crise global. E está tudo um caos. O burnout é um distúrbio causado pela tensão emocional e o estresse. É quando uma pessoa fica esgotada física e mentalmente por condições desgastantes no trabalho. A pessoa passa a ter dificuldades em realizar tarefas simples e cotidianas que já era acostumada a fazer. O esgotamento pode acontecer pela tentativa de se reinventar de várias formas. Principalmente por alguns fatores como sobrecarga no trabalho, acúmulo de funções, sentimento de exclusão, conflito de valores e tratamentos injustos no trabalho. As casas se transformaram em escritórios, inclusive a minha que se transformou num set. Afinal de contas, trabalhar de casa é questão de sobrevivência. E com isso, o número de brasileiros exaustos está cada dia maior. Aquela coisa, né? Já não é mais trabalhar de casa e sim morar no trabalho. O Brasil é o quinto país no ranking de pior emocional desde o início da pandemia. Acaba existindo uma pressão invisível de que você precisa trabalhar o tempo todo, mostrar serviço e tentar se aperfeiçoar constantemente. Aquela coisa, né? Sempre dá pra melhorar, só que não. E ó, a pergunta que não quer calar. Como saber se você está com burnout ou apenas um cansaço em tempos de pandemia e excesso de trabalho? Que tal se a gente fizer juntinhos um checklist dos sintomas mais frequentes e se você disser sim pra maioria deles, é bom ficar alerta pra procurar ajuda. Vamos lá? Você tem pensamentos negativos frequentemente? Sofre com insônia? Tem dificuldade para se concentrar em qualquer atividade? Sofre com lapsos de memória? Deixa de lado algumas prioridades como dormir e comer por um bem maior, que no caso é o trabalho. Você tem a sensação de fracasso como se o seu trabalho não tivesse valor? Tem sintomas depressivos onde não vê sentido no que está fazendo e não consegue enxergar o futuro? Como você pode perceber, são vários sintomas que podem ser facilmente confundidos com outros distúrbios emocionais. E pra conseguir diferenciar a síndrome de burnout, você tem que entender que ela está relacionada ao ambiente de trabalho. Enquanto ansiedade e depressão podem se apresentar em qualquer outra área da sua vida. Mas como eu disse, em casos mais graves, não seria estranho que você tivesse esses distúrbios somados ao burnout. Mas, Nathani, como que eu faço pra tratar? Dependendo do estágio que você se encontra, o tratamento pode ser realmente incluir a psicoterapia na sua rotina e o uso de antidepressivos prescritos. Mas, se esse não é o caso, existem algumas mudanças simples que você pode fazer hoje pra evitar que seu estágio fique mais grave. Primeiro, estabeleça limites demarcados entre o ambiente de trabalho e o ambiente de casa. Você precisa desse limite pra se desconectar do trabalho no fim do dia e conseguir mudar para o ambiente de descanso. Se sua casa for pequena, delimite o espaço do mesmo jeito. Se você precisa trabalhar no quarto, nada de trabalhar na cama, hein? Segundo, aproveite as vantagens. Se antes de tudo isso, a maioria das pessoas adorava nos diazinhos de home office, é porque tem algumas vantagens, né? Por exemplo, o tempo que você ousaria indo até o escritório, que tal usar pra arranjar um novo hobby? Qual foi a última vez que você leu um livro? E, em terceiro lugar, cuide de você. Seja fazendo terapia, seja fazendo skincare, qualquer investimento no seu bem-estar, tá valendo. E pra terminar esse vídeo, eu sei que existe aquela cultura de que você precisa ser produtivo e fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, na verdade, você não precisa, não. Seja mais gentil com você mesmo. Não espere estar totalmente esgotado pra fazer algo a respeito. Afinal, se fosse um braço quebrado, você não hesitaria tanto em pedir ajuda, né? Condições invisíveis são tão prejudiciais quanto qualquer outro. E aí, o que você tá fazendo pra conseguir lidar com toda essa loucura, todo esse caos? Me conta aqui embaixo, nos comentários. E, claro, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, e não esquece de ativar o sininho de notificação pra receber todo o conteúdo em primeira mão. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!